Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional venceu o Aimoré na noite deste domingo no estádio Beira Rio por 1 a 0 e chegou à zona de classificação à próxima fase do Campeonato Gaúcho. Mas talvez o mais importante, além é claro da gente analisar se a equipe do Medina teve alguma evolução e como foram as individualidades coloradas. O mais importante é o ambiente no qual este jogo foi realizado. E eu estou falando de um enorme descontentamento dos torcedores com o time colorado, com o treinador e também com a direção. Os torcedores deixaram claro que não se conformaram com as medidas anunciadas pelo presidente Alessandro Barcelos na noite da última sexta-feira, quando decidiu implodir especificamente e unicamente o diretor executivo Paulo Brax. A torcida do Inter sinalizou o que espera mais do time e também da direção. O meu vídeo tem a força da KTO. KTO.com é a minha casa de apostas. Está aqui o cupom promocional MENEGUETE, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem link lá no primeiro comentário para tu clicar e já te inscrever na KTO. Eu rodo a vinheta e em seguida a gente avalia o rendimento do Inter na vitória de 1x0 sobre o Aymoré e esta pressão dos torcedores em cima também dos dirigentes colorados. Tem gente que costuma perguntar sobre as minhas anotações, eu tenho mostrado. Aqui são as minhas anotações, aí eu tenho meu caderno aqui também, uma cola, a gente vai anotando durante o jogo, antes do jogo. Nesse caso do Internacional, da vitória sobre o Aymoré, a gente precisa contextualizar do ambiente. Quando foi anunciado no alto-falante o time Colorado, vaias para muitos jogadores, Cuesta principalmente, também o Edenilson e até o reserva Moisés. Mas o mais vaiado mesmo foi o técnico Alexander Kacique Medina. Durante o jogo, Cuesta muito pressionado pelos torcedores, um público reduzido no Beira-Rio, cerca de 3 mil torcedores. Moisés, quando entrou, no intervalo o time saiu de campo vaiado, teve protesto de torcida, a camisa 12 deixou o Beira-Rio quando o jogo começou. Aliás, o árbitro apitou o jogo e a vaia comeu solta. Também alguns termos mais chulos, dirigidos aos dirigentes, em especial ao presidente Alessandro Barcelos. O que isso significa? Que o torcedor rejeitou a mudança mínima feita pelo presidente Barcelos, anunciada na noite da última sexta-feira, depois de sete horas de reuniões. Apenas o diretor executivo, Paulo Brax, foi implodido. Permanece o vice de futebol, o comandante. Embora o Emílio Papalhéozinho, embora o presidente tenha dito que precisa reforçar esta posição, a minha leitura, a direção do Inter, o mais alto escalão, percebeu que o Papalhéozinho não tem condições, não tem competência suficiente para assumir este cargo sozinho. E o Inter procura agora um diretor executivo. O meu colega JB Filho deu a informação no sábado que o Alexandre Matos, que hoje está no Atlético Paranaense, foi um dos nomes especulados e está no radar colorado. O que o Medina fez em termos de jogo contra o Aimoré? Preservou alguns jogadores que estavam ameaçados de suspensão. O foco do Inter é o Grenal. Fez uma linha de dois volantes com o Gabriel e com o Lisieiro. Uma linha de três com o Maurício pela direita, Edenilson centralizado e Tyson. Este entrou, precisava buscar ritmo de jogo. Estava pendurado por dois cartões pela esquerda. Na frente, um David literalmente como falso centroavante. Porque ele não é centroavante e nem jogou como centroavante. O Inter tinha enormes dificuldades. No primeiro tempo. Não conseguia achar espaços para entrar, para invadir a área do Aimoré. E tem um lance a 28 minutos do primeiro tempo, que ele é emblemático sobre isso que eu falei do David. O lançamento do Kaique, ligação quase direta, mas um bom lançamento do Kaique, para o David, que conseguiu o espaço, entrou na área, foi para a direita, e quando ele cruza a bola, não tem o centroavante. Porque o centroavante estava no banco de reservas. Aliás, os dois no banco. O Wesley e o Matheus Cadorini, que, na minha opinião, deveria começar o jogo como titular. E o David poderia começar por um dos lados do campo. Depois, outros dois lances muito parecidos com o este. O David conseguindo boa jogada, infiltração pela direita ou também pela esquerda, cruzando. E não há ninguém na área. Estava o Edenilson chegando um pouco atrasado para tentar a conclusão. Há 32 minutos, o Inter quase que achou um gol, uma jogada de combinação do Edenilson para o David. Ele chutou, teve a sorte, a bola resvalou no zagueiro, enganou o goleiro do Aimoré. O Inter fez ali o seu gol da vitória. E não produziu muito mais do que isso. O Aimoré, no finalzinho do primeiro tempo, sobe, faz uma marcação alta e cria enormes problemas para o sistema defensivo do Internacional sair jogando. Começa o segundo tempo e, a 50 segundos, o Daniel tem que fazer uma defesa espetacular. Escanteio, o Anilson desviou sozinho. A defesa do Internacional este ano com o Cacique Medina falhando novamente na bola aérea. O Anilson desviou e o Daniel conseguiu salvar, deu um tapa na bola. E o Internacional, a partir daí, o Inter lento, previsível, com pouquíssima inspiração e criatividade. O Medina, 25, mexeu por atacado. Moisés, na do Paulo Vítor. Johnny, na do Edenilson. Wesley Moraes, na do Tyson. Ele foi melhorar quando ele colocou, a 36 minutos, o D'Alessandro no lugar do Lisier. Entrou também o Bosquille, ali, na do Maurício. Aí, no final, ali, nos últimos 10, 12, 15 minutos, o Inter teve um pouco mais de volume. Chegou com um pouco mais de qualidade à frente, mas não o suficiente para chegar ao segundo gol. O que a vitória significa? Um momentâneo alívio de pressão. A água fervendo, você vai lá, pega um copo d'água, joga, dá uma baixada, mas é um momentâneo. Isso é até quarta-feira, porque o Grenal pode, sim, ser um divisor de águas para o Internacional. E, especialmente, para o técnico Alexander Kacique Medina. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mas a gente tem que analisar que são 10 jogos, 9 regionalmente, 9 no campeonatinho e o Gaúcho. E nem teve o Grenal ainda. E um jogo pela Copa do Brasil contra o time do Globo, quando ele assinou um dos maiores vexames da história do Internacional. A campanha do Medina de aproveitamento é de 50%, absolutamente insuficiente. E com esse futebolzinho que o Internacional vem jogando, terá gigantes dificuldades no campeonato brasileiro. O Inter hoje é, sim, um sério rebaixamento a frequentar a Série B em 2023. O Inter tem que melhorar muito. E a direção colorada, através do presidente Alessandro Barcelos e do Conselho de Administração, está demorando para enxergar isso, que apenas a saída do diretor executivo Paulo Brax é insuficiente. Mas o recado do torcedor nesta noite do Beira Rio já começa o protesto quando o torcedor não vai. Menos de 3 mil torcedores do Beira Rio. Este já é o primeiro protesto. Organizada, a guarda popular chegou depois do jogo, a camisa 12 se retirou quando o jogo começou e o tempo inteiro a vaia comendo solta, especialmente jogadores que estão há mais tempo no Internacional. Como o Moisés, quando entrou, foi vaiado já no banco. Como o Cuesta, como o Edenilson. Imaginem, o Edenilson vaiado que é um jogador que o torcedor estava preocupadíssimo que pudesse deixar o clube e isso 3, 4 semanas atrás. Mas principalmente o Cacique Medina e os dirigentes colorados. Quando o Internacional especula o Alexandre Matos e a gente pode colocar nessa lista também o Felipe Ximenez, embora o Inter não tenha tentado o Felipe Ximenez, mas o JB informou que com o Alexandre Matos o Inter fez uma sondagem. Quando o Inter especula o nome como Alexandre Matos, o Inter quer agora um diretor executivo para ter alguém que resolva os seus problemas no departamento de futebol, que viu que os dirigentes políticos não têm capacidade para isso. O Alexandre Matos está numa função no Atlético Paranaense hoje, quadro que disseu do clube, é maior inclusive as funções que ele vinha desempenhando, talvez ele queira voltar para o futebol propriamente dito e aí pode ter uma brecha de negociação, mas ele trabalha com recursos, ele trabalha com dinheiro. O Alexandre Matos não é o gestor de vir e resolver ambiente, ele vem para montar time, pena que a janela está se fechando aí quase que na metade do mês de abril. Vamos fazer uma cotação de Inter 1, Aimoré 0, Daniel, uma ótima defesa e no mais algumas intervenções. Nota 6, Fabrício Bustos que saiu de campo sentindo o desgaste muscular há muito tempo sem jogar, um jogo inteiro, fez agora duas partidas. Nota 6, algumas investidas pela direita, mas nada ainda que tenha lhe dado brilho, mas a gente vê que é um jogador que tem condições. Kaique 5, Cuesta 5, Paulo Vítor 4, abaixo, ficou devendo mais uma vez. Gabriel 6, bom marcador, especialmente um jogador que ele vai atrás da bola, ele caça a bola, ele caça o adversário. Nota 6 para o Gabriel. O Liseiro eu esperava mais, um pouco desembocado. Um ao outro passe de média distância positivo, nota 5. Maurício, muita movimentação, muita participação, conclusões. Tentou, na minha opinião, foi o melhor do Internacional, mas também nada de exuberante. Nota 7, Edenilson, nota 5, deu assistência para o gol do David, mas não foi uma assistência, também um passe milimétrico, um passe que pifou o jogador ele deu um passe interessante e o David aproveitou. Tá, e só nota 5, abaixo ainda, talvez tenha se ressentido um pouco da falta de ritmo, o David, nota 6, fez o gol e uma outra jogada sempre pelo flanco, pelo meio, ele parece um pouco perdido. Moisés, entrou a 25 do segundo tempo, nota 5, o D'Alessandro, o jogo parece que fica mais claro com o D'Alessandro, ele enxerga os companheiros, ele tem um passe qualificado. Eu vou dizer para vocês, eu acho que o D'Alessandro tem espaço para ele como titular do time do Internacional. Nota 6, Bosquilha também 6, entrou direitinho o Bosquilha, embora tenha jogado aí 15 minutos, mas teve uma partida interessante, nota 6, Johnny nota 5, Wesley Moraes, mais uma vez, na minha opinião, ficou devendo nota 4. Para o Cacique Medina, vitória sobre o Aimoré, sem nenhuma evolução, eu não vi nada, ah, menega, são só 10 jogos, tá bem, mas eu não vi nenhuma evolução do time do Internacional e neste jogo também com enormes dificuldades, o Inter não tem nada que se possa dizer, puxa vida, o Medina mudou o time do Inter em relação ao Diego Aguirre. Eu, pelo menos, ainda não consegui enxergar nota 4 para o técnico do Internacional. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos valendo aí o like, agora todo mundo na kto.com, o teu cupom promocional tá aqui, meneguete, cupom que te entrega 20% de bônus em cima do primeiro depósito para facilitar a tua vida, já coloquei um link lá fixado no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria gurizada. Vai um abraço.